O buraco do espelho está fechado. Agora eu tenho que ficar aqui com um olho aberto, outro acordado, no lado de lá onde eu caí. Pro lado de cá não tem acesso. Mesmo que me chamem pelo nome, mesmo que admitam meu regresso, toda vez que eu vou a porta some, a janela some na parede. A palavra de água se dissolve. Na palavra cede, a boca cede antes de falar. E não se ouve. Já tentei dormir a noite inteira, quatro, cinco, seis da madrugada. Vou ficar ali nessa cadeira. Uma orelha alerta, outra ligada. O buraco do espelho está fechado. Agora eu tenho que ficar agora. Fui pelo abandono, abandonado, aqui dentro, do lado de fora. Por favor, eu sinto o!!! I've hit my strike